Todo mundo liga o celular, todo mundo liga o celular, vai sair. Pega o papel de todo mundo aqui. Segundo a polícia, essas pessoas repassariam o gabarito da prova a candidatos com a ajuda dos celulares. O flagrante foi feito em uma escola do Tenoné após denúncia durante o concurso para o corpo de bombeiros realizado ontem. Os telefones foram apreendidos. Entre os 47 detidos, 44 foram indiciados pela fraude mais liberados. Três ficaram presos. Beckenbauer Freitas seria o mentor do crime. Ele fazia a prova com o nome de Jonathan Mendes, que também foi preso. Pelas investigações, Beckenbauer teria se comprometido a realizar a prova rapidamente, ter um bom desempenho e passar o gabarito às pessoas encontradas na sala de aula, que inclusive foi alugada por Beckenbauer na escola do Tenoné. A partir disso, essas pessoas repassariam as informações aos candidatos. Haveria até um código para não chamar tanta atenção dos fiscais. Uma vibração no celular do candidato corresponderia à letra A, duas vibrações à letra B, e assim por diante. O senhor participou, estava fazendo a prova no lugar do Jonathan. Jonathan teria emprestado o nome ao mentor da fraude também com a promessa de ser aprovado. Diego Ramos contou que receberia 100 reais para repassar o gabarito a um candidato. Ficaram presos porque eles foram autuados também pelo crime de falsificação de documento público, né? Porque o Beckenbauer conseguiu fazer a prova com o nome do Jonathan, que também está preso aí. E o Diego? O Diego também está na mesma linha de ação dos dois. Ele teria colaborado nessa falsificação. A razão disso aí também foi indiciado pelo crime de falsificação de documento público. O delegado disse ainda que os candidatos que seriam beneficiados devem ser localizados. É preciso saber também se permaneceram com os celulares para receber as informações durante o exame. É prematuro a gente falar ainda se eles vão ser indiciados ou não, porque nós não temos a certeza se eles conseguiram passar com o celular, se eles tiveram acesso às questões. Porque as primeiras informações que nós temos não confirmadas, que o rendimento do Beckenbauer na prova foi muito pequeno, né? Que não aprovaria ninguém.